Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Yaki galera! Estamos eu, meu personagem aqui cara, e hoje o bagulho vai ser louco, porque hoje nós vamos, hoje nós vamos tomar, né, o Xalió Coterium, Xali, Xali Coterium. Cara, esse nome é muito complicado, velho, esse nome é zicado, velho. Mas vamos lá galera, hoje eu estou meio que preparado aqui, tá ligado? Hoje eu estou aqui com uma jarra de cerveja, tá? Estamos aqui, não, esse polímero eu não quero não, sai daqui polímero, sai daqui, porque eu não preciso de polímero orgânico. Cara, e hoje então a gente estamos com três jarras de cerveja, tá? Hoje estamos preparados pra tatamando ele, com certeza hoje é sucesso. Só que eu não sei, cara, se três, né, se três jarras de cerveja é o suficiente. E lembrando galera, que aqui ó, eu fiz o sistema de processo de cerveja aqui, no último vídeo vocês viram como que faz, só deixar a jarra aqui, que ela já enche sozinha. A hora que começar a fazer bolinhas aqui ó, quer dizer que o processo de fermentação já é sucesso. Cara, eu vou pegar minha águia aqui, nós vamos pro mesmo lugar que a gente foi, da última vez, vamos ver se a gente acha algum por ali, né? Lembrando galera, que este bicho, ele também é um bom farmador, cara, isso mesmo, ele farma bastante frutinha, né? Eu usei bastante ele nessa parte aí, ele farma frutinha, só que é o seguinte, cara, ele é bem complicado pra tatamando. O pessoal falou pra mim, metralha, ele tama na Steamberry. Steamberry, cara, não consegui tamar na Steamberry, não deu pra tamar na Steamberry, não sei qual o motivo, mas cara, vamos dar uma olhada por aqui? Aquele dia que a gente tamou foi por aqui, não é galera? Que a gente veio aqui, que eu dei um Force Tummy. Agora eu não preciso dar Force Tummy, né galera? Agora eu tenho que tamar mesmo. Tenho que achar um deles aqui e tentar tamar. Porque mano, pensa num bichinho encardido, velho. Pensa num bichinho complicado. E agora ainda com mais novos dinos aí junto, né? Que no caso são os Trodons da vida, né? Também temos o... Como é que chama aquele bicho lá? Esqueci o nome dele, cara. Ah, o Pega Mastax, Pega Mastax, que é o ladrãozinho, cara. Então vai ser meio complicado. Se eu achar algum desses bichos aqui pro meio, eles vão complicar a minha vida. Porque eles não querem saber não, eles atacam mesmo, cara. Tem um Trike ali. Agora o problema maior é achar, cara. Olha lá, o que eu também tá ali. Então se eu também... Aqui, lembra galera? Aqui ó galera, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Eu dei um Force Tummy nele só pra gente tentar ver o que ele faz. Vamos lá, cara. Vamos montar. Monta. Aí. Ó galera, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele farma bastante frutinha, tá? Ó, ele farma também. Vamos ver se ele farma palha. Vamos ver. Ó, ele farma madeira e palha, cara. Também. Se você precisar de um bicho pra farmar. Só que ele não é tão eficaz igual o Castor, né? Dá uma olhada aí, ó. Ele farma, mas não é tão eficaz igual o Castor. Mas lembrando que é um bicho aí que vale a pena tá tamando. Tinha um que travou aqui, cara. Se for isso daí, nós já vamos pegar ele, cara. Deixa eu ver aqui. Tinha um que tinha travado por aqui, velho. Opa, esse bichinho aí também é zica, velho. Cadê, velho? Você? Não tô achando, velho. Não tô achando, cara. Esse é o problema sério, cara. De você ir atrás dos bichos pra tamar, velho. Não é tão simples assim, né? A gente tenta. Vai atrás daqui, vai atrás dali. Ele tava bem próximo dessa região aqui, ó. No meio das árvores. De repente, se ele estiver por aqui, a gente já tenta ver a cerveja se... Olha só, cara. Não tinha visto esse lugar aqui ainda. Existem alguns lugares, galera, que o pessoal tinha até comentado comigo. Metralha? Tem alguns lugares que são ocultos, cara. Lugares bons pra fazer base. Lugares bons pra gente tá fazendo o sistema aí. Domesticação. Então, galera, a gente vai tentar fazer com que as coisas funcionem, velho. Vamos lá. Ele não tá por aqui, não, galera. Eu vou dar uma volta por aí pelo esquema aí. Vamos lá. Lembrando, galera, que tem que ter a roupa camuflada. Sem roupa camuflada, tu não vai domesticar nada, velho. Deixa eu ver se ele tá preso por aqui. O pessoal tinha falado pra mim, metralha, sem a roupa camuflada dá? Não dá, cara. O bicho, a hora que ele te vê, ele vai pra cima. Localização dele, cara. Aí que eu falo pra vocês que complica. Eu, basicamente, coordenadas, eu sou uma delícia, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem ali, ó. Tem ali, será? Não, velho, não tem. Não tem. Era pra ter um ali. Olha o drop, cara. Olha a cor do drop. Drop vermelhinho, velho. Vamos lá, velho. Eu vou dar uma volta por aqui. Cara, dá uma olhada ali pra tu ver. Ali logo, logo vai ser... Ali logo, logo vai ser um vídeo, cara. Aguardem. Aguardem e confiem no tio metralha, velho. Vamos ver aqui se a gente acha, cara. Se eu não achar... Eu tenho certeza que eu vou achar, velho. Mas... Vai demorar um pouco, velho. Ah, eu achei... Achei o que eu tamei ali, mas não acho... Um selvagem pra tamar. Ele sempre fica nessa área aqui, nessa região. Eu encontrei vários aqui nessa região. E... Velho... Eu vou fazer o seguinte. Se eu não achar, cara... Olha lá, ali tem uma fiômia. Ali tem um espino. Tem um carno do outro lado. Tem vários brontos. Caramba, velho. Ali, achei. Achei, velho. Achei um. Agora, ficou bonito. Porque tem o bicho ali, ó. Tem o bicho ali. E tem ele aqui, cara. Vamos ver o que acontece. Ah, tem um dilo ali, velho. Tem um dilo ali. Deixa eu colocar aqui meus bichos aqui, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atrair esse bicho pra perto de mim, cara. Vamos ver se ele vai vir. Ah, não vai vir, cara. Mas se ele me ver... Se ele me ver, ele vai vir atrás, velho. Mas vamos lá, galera. Eu vou colocar... Uh, ele foi pra mais longe. Deixa eu colocar aqui. Colocar minha águia aqui em cima. Lembrando que minha águia não pode morrer, senão me lasco. Deixa eu colocar minha águia aqui. Show de bola, galera. Agora é a hora. Vamos lá, galera. Eu tô com a cerveja... Que isso, cara? O que tá acontecendo? Eu achei que ela tava sendo atacada. Juro. Tem um rex ali, só do outro lado ali. Cara, ele tá vindo de frente comigo. Agora é a hora, galera. Minha águia tá ali em cima. Cara, agora é a hora. Vamos lá. Eu estou com a roupa camuflada. Estou atrás dele. Com a cerveja no último slot. E agora é a hora, velho. Agora é a hora. Vamos ver se eu consigo tamar ele. É um level 8, galera. Level 8, galera. Ele vai tamar rapidinho, cara. Tamou, galera. Uma cerveja. Uma cerveja a gente tamou. Legal, bacana isso daí. Gostei. E agora eu preciso estar levando ele pra base, né? Eu preciso. Eu necessito estar levando ele pra base, Betralha. E agora, Betralha? Só que é o seguinte, velho. Agora eu sei que vocês vão querer que eu faço um negócio aqui. Eu sei que vocês vão querer, cara. Então vamos lá. É o seguinte. Eu vou pegar essa cerveja. Vou colocar aqui. Cadê a cerveja? Vou... Cerveja. Vou colocar aqui. Coloquei. E agora eu sei que vocês vão querer que eu beba ela. Isso aí eu tenho certeza, velho. Ah, Betralha. Bebe a cerveja pra nós, cara. Eu vou beber, cara. Eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando. Vamos lá. Mas primeiro eu tenho que pegar a minha águia, cara. Deixa eu pegar a minha águia. Que vai ser... Caramba, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobe, Betralha. Sobe. Sobe, Betralha. Ô, louco. Tá difícil, hein, galera. Caramba, velho. Tá difícil, hein. Ah, mano. Deixa eu chamar a águia aqui. Vem cá. Chega aí, águia. Chega aí. Vamos trocar ideia aí, você. Vem cá. Aqui, águia. Aqui, águia. Aqui, filha. Vamos lá, galera. Agora, galera, é o seguinte. Como a águia tá aqui perto de mim, eu vou dar um parar todos aqui. Subir e parar todos. E vamos tomar um gorózinho, velho. Vamos tomar um gorózinho. Pronto. Tomei. Eita lasqueira, velho. Olha lá. Tô vendo tudo dobrado, mano. Vamos ver se a câmera... Olha só, velho. Chapadinho, mano. Chapadinho. Vamos tomar aí uma. Não deixa eu tomar outra, cara. Não deixa. Eu quero tomar um porre. Vamos dar um rolê de águia. Segue eu aqui, cara. Segue eu. Nossa, não quer seguir. Segue eu aqui. Vai seguir. Galera, é o seguinte. Tô chapado aqui. Tô loucão. Bagulho é louco. O processo é lento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like pra ajudar na divulgação. Cara, e o principal, velho. Tô tentando fazer o máximo que eu posso aqui pra vocês. Tá ligado? Ixi, mano. Meu bichinho vai morrer lá, cara. Olha lá. Tá sendo atacado. Minha águia tá sendo atacada. Olha lá, cara. Ele tá atacando geral aqui, cara. 45 de dano. Que isso, velho? Que isso? Vamos matar aqui. Vamos matar. É briga, velho. Se eu perder aqui, não dá nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar aqui. Vai, ajuda. Chapado mesmo. Caramba, velho. O carno tá dando 58 de dano, velho. Vai matar. Matou, não falei? O carno é parrudo. Cara, o carno tá matando. A minha águia é doidada aqui, velho. Quer ver como é que mata um carno? Quer ver? Agora ele sobe aqui. Quer ver? Olha lá. Ele fica doidinho, velho. O carno fica louquinho, velho. E eu tô com a estamina lá no talo, velho. Por quê? Porque quando você termina de tomar cerveja, a sua estamina cai, tudo regaça, tu fica lascado, velho. Então, like, favorito, se inscreva no canal do Team Metal. Tamo junto. Até nós. Valeu, Metal Game. Com mais um vídeo pra vocês e fui! Tchau, 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 tchau.